E aí galera, bem-vindos a parte 28 do nosso detonado Vestilandes. Bom, seguinte, eu deixei essas duas caixas pra trás no último episódio, tá? Eu voltei aqui pra abrir. Cuidado que a chance de tirar essa trap de demolition não é 100%, pelo contrário, ela é até bem baixa de vocês conseguirem, tá? Se eu taca levar a explosão, levou, não tem problema. Beleza, ele conseguiu, tá? Só tomem cuidado pra deixar todo mundo afastado da party e vocês não levarem isso na cara, tá certo? Aqui dentro tem uma famaz, tá? Geralmente é a famaz mesmo que tá aqui, mas pode ser qualquer arma tier 2. Pegar a munição, passar pra galera toda aqui rapidinho. Bom, podia ser um pouquinho mais rapidinho, mas vocês entenderam. É, abrir aqui. Aqui geralmente tem só munição, tá? Não costuma vir junk, vamos pôr assim. Geralmente é só munição mesmo. E beleza. Como esse episódio aqui eu vou ter um pouquinho mais de tempo, eu já vou fazer o level up da galera aqui, tá? Mesmo porque ninguém vai passar de nível agora. Então, vamos lá. Beleza. Vamos ver o que a gente vai poder fazer aqui. Ó, tem 5 pontos sobrando, não vai dar pra fazer nada com ele. Nada com ela. E nada com ele também. Então, o motivo é que a partir do nível 7, vocês precisam de 6 pontos de skill, tá? Pra passar o nível 7, 8 e 9. E no nível 10, acho que são 10 de skill points que precisa. Eu não lembro agora se era 10 ou 8, mas vocês entenderam. A Rose. Bom, a Rose eu tinha falado que eu ia pegar Field Magic nível 6, né? Então tá aí. Tá? A partir de agora, gente, a Rose em especial, eu vou guardar os pontos dela mesmo, tá? Eu não vou pôr mais nada aqui. Talvez eu pegue Perception nível 9, mas de toda maneira vai acabar ali. Eu não sei ainda o que eu vou fazer, tá? O Ralph eu vou continuar investindo em Heavy Weapons com ele, tá? Eu não sei ainda se eu vou pegar Brawling com ele, tá? Por enquanto, não é uma opção. Eu vou deixar ele só com Heavy Weapons. E o Taka não passou de nível. Beleza, vamos lá. Continuando, então. A gente vai fazer um pouco de Backtrack. Eu vou pegar pelo mapa aqui, porque eu tenho certeza que eu vou errar o caminho de qualquer maneira, tá? A gente vai querer ir agora pro Meeting Hall, que é mais ou menos aqui, ó. Vamos ver se eu acertei. Lembra que eu falei pra vocês do ponto de referência dos 2x? É só vocês voltarem, tá? Não tem muito segredo. Aparentemente pra mim tem, porque eu sou um cara perdido pra caramba em tudo que eu faço, tá? É, eu sou assim mesmo, isso não é um defeito meu. Eu me achei aqui agora, ó. A gente vai pegar aquele ponto de referência nosso, tá? O que a gente fez aqui no mapa foi descer até aqui, vir aqui, e agora a gente vai subir por aqui. Tá certo? Vamos lá. Tem um local aqui pra pegar a loot que ficou pra trás também. Vai passar por ele aqui agora. Beleza, é só cavar aqui. E agora eu vou explicar pra vocês a história desse local que a gente tá fazendo, tá? O Reionomats Camp na íntegra. Esse episódio vai ser basicamente isso. E eu vou mostrar pra vocês aonde aquela tartaruga deixou o drop de cash dela, tá? Eu já verifiquei. Vocês não precisam mesmo seguir ela, tá? Ela realmente fica independente de você seguir ela ou não aparece, tá? Então agora o local que a gente vai querer aí é o Meeting Hall. Ele fica exatamente aqui no mapa, tá? Esse quadrado preto é ele. Vamos ajudar vocês nesse aqui. A man ain't nothing but a man. And before I let that steel drill beat me down, I'll die with the hammer in my hand. Lord, Lord, I'll die with the hammer in my hand. John Henry was a driver on the mountain. And his hand was a flashin' fire. And the last words I heard that poor boy say. Give me cool, drink of water before I die. Lord, Lord, give me cool, drink of water before I die. Essa musiquinha que vocês ouviram aí, tá? Eu não lembro como é que americano chama esse tipo de música, tá? Mas pra eles tem um nome. Isso aí é tipo assim. Sabe aquele cara que fica trabalhando nas minas de carvão? Que trabalha colocando trilho de trem, essas coisas. Esses caras cantam essas musiquinhas, tá? Mas eu não lembro o nome delas. Ah, Rangers, bom ver você. Pelo que é bom ver a gente. Vamos conversar aqui com ele. Bem-vindo. Minha gente me falou como você salvou o garoto de Parker do derrubar. É uma honra falar com tantos heróis bravos. Como eu posso te ajudar? O karma bom com ele, tá? Esse aqui foi o que ele falou agora. Se vocês matarem o Ralph, ele vai receber vocês de uma outra maneira. Bem mais agressiva, tá certo? Então o que a gente vai perguntar? O que ele acha do Ralph? Aí ele vai falar assim. Que ele normalmente não aprova os Topicans viajando com o pessoal de fora. Mas nesse caso em especial não teve perda nenhuma ativa. Ele pensa bem assim do Ralph mesmo, tá? Vocês não reparem não. Então a gente vai... Aqui agora o que vocês vão querer fazer é o seguinte. Vocês vão falar que a gente salvou aquele Topican da explosão, tá? A gente fez isso quando a gente recrutou o Ralph uns 10, 15 episódios atrás, tá? Tinha um cara que tinha sido explodido por uma mina e a gente usou a skill de Surgeon nele. E essa quest aqui é referente a ele. Tá? A gente completou essa parte. Ele falou que vai mandar um cara pra ajudar ele. E a gente ganhou um pouquinho de experiência por isso, tá? Aqui agora, ó... Eu fiz um erro no meu detonado que eu vou corrigir ele aqui pra vocês. Lembra que a gente matou aquele Drug Dealer? Quando a gente entregou o cogumelo verdinho pra ele? E a gente até pegou a arma. Foi no último episódio isso. Antes de vocês matarem ele, se vocês quiserem vir aqui e entregar a quest falando desse Dealer, vocês vão ganhar 100 a mais de experiência, tá certo? Mas só muda isso. Não tem problema nenhum. A gente falou que a gente vai falar pra ele que matou, né? O Drug Dealer. Se vocês não falarem isso, a gente vai só informar a eles que tem um traficante de drogas, tá? Só muda isso. É só uma mudança de diálogo e experiência. Aí ele tá falando que ele ficou feliz que deram conta dele, deram cabo dele, só que no futuro pra gente ficar fora dos negócios deles, tá certo? Aí aqui agora, ó, a gente vai agradecer por ele dar as boas-vindas pra gente, tá certo? Aí a gente vai clicar aqui perguntando que... Ele vai falar, né, que ele agradece qualquer ajuda que a gente puder dar com assuntos externos deles, tá? Aí a gente vai perguntar quais são essas ameaças, tá? Aí ele vai falar pra gente do pessoal que são os Railtives, tá certo? A gente vai perguntar se ele quer que a gente se livre dessa inconveniência pra eles, tá? Ele vai falar que sim, que tudo bem, que é a função dos Rangers. Ele admira a gente por a gente ser o pessoal que se livra de criminosos em geral, tá? Mais ou menos isso. E ele vai falar dos Railtives. A gente vai perguntar quem são os Railtives pra ele aqui agora. E ele vai falar pra gente que eles, assim, perguntando por que que a gente... Por que eles se chamam de Railtives, né, os ladrões de trem, de trem não, de trilho, né? Se não tem mais trem nenhum pra ser roubado, né? E ele vai explicar pra gente que eles não roubam os trens. Eles roubam, é, os trilhos que ligam os trens, né, as linhas de trem, pra vender por scrap. E agora eles tão só esperando, que nem urubus, esperando a guerra entre os Topicans e o Ancestors acabarem pra eles poderem entrar aqui no campamento deles e pilhar as locomotivas por scrap, tá? Então são os famosos Raiders padrão do jogo, esses caras. Agora, eu vou falar pra vocês a história deles aqui, enquanto eu passo pela conversa. O que tinha de interessante aqui era isso daí. Aliás, tem mais uma coisa. Esse Golden Spike. A gente vai perguntar o que é esse Golden Spike pra ele. E ele vai falar que esse Golden Spike foi dado pelo John Henry. Pra quem não sabe, John Henry foi o cara responsável pela expansão do oeste nos Estados Unidos, tá? Ele construiu ferrovias atravessando o território continental dos Estados Unidos inteiro, tá? Ligando o lado leste ao lado oeste dos Estados Unidos na, sei lá, em 1800 e bolinha, tá? Eu não sei exatamente a data. Então esse cara foi isso. Então aqui é uma homenagem a ele, tá? Ele é o, aspas, Deus do pessoal aqui, tá? Ele é literalmente Deus mesmo pra eles. E ele deu esse Golden Spike, tá? Que seria o pino de ferrovia dourado, tá? Pra eles. É literalmente de ouro mesmo esse pino. E ele fala que é a relíquia mais sagrada que eles têm, tá certo? E que os Antisters acreditam que essa relíquia é de direito deles. E eles aqui acreditam que a relíquia é de direito deles também, tá? Então os dois estão brigando por questão desse Golden Spike, tá? E isso tudo gira em torno de um acidente de trem que teve há algum tempo atrás e o Kebab perdeu o braço esquerdo dele, tá? Todos os guarda-costas dele cortaram o braço esquerdo em homenagem a ele, tá? O Kebab acredita que esse acidente foi uma sabotagem que os Antisters fizeram, tá? E funciona assim o esquema desses caras aqui. Os Topicans, que são o pessoal desse lugar que a gente visitou do mapa, são quem... eles dirigem os trens e cuidam da manutenção dos trens. Os Antisters, eles cuidam da manutenção da ferrovia e construir ferrovia nova, tá certo? Então eles têm uma relação de simbiose entre eles. E o Kebab acredita que o trem descarrilhou e ele sofreu o acidente por conta de uma sabotagem dos Antisters. Só que na verdade não foi, foi só um acidente mesmo. E quando a gente for lá falar com os Antisters, o cara vai falar isso pra gente, tá? Então eu já tô falando aqui pra cortar o assunto. Então é isso, tá? Aí por que que tá acontecendo a guerra deles? O Kebab roubou o Golden Spike. Aí o que que aconteceu? Os Antisters, em resposta, foram lá e roubaram a sapata de freio, tá? Sapata de freio, por quem sabe é pastilha, vamos dizer assim. É pastilha de freio de trem, chama sapata, tá? É um negócio que faz o trem frear. E eles não tão podendo usar os trens por conta disso. Isso aí começou uma guerra. Ele quer a sapata de volta e eles querem o Golden Spike em troca. E nenhum dos dois lados quer ceder. Aí os Unchistons tão pondo um campo minado pra tudo quanto é lugar. O cara aqui é terrorista de tipo bomba. E tá matando todo mundo. E os Topicans tão matando os Unchistons de volta. Então as duas tribos tão se aniquilando, tá? E a nossa função aqui, a gente vai começar destruindo o Rei Nomad Chiefs pra ganhar reputação com os dois. E a gente vai usando as skills de S's, tá? Que esse aqui é o melhor uso das skills de S's no jogo inteiro. A gente vai fazer a paz, vai convencer o líder dos Unchistons, que eu não lembro o nome dele agora. John, não, John Henry não. Peraí que eu já acho o nome dele aqui. E a gente vai convencer ele a falar... Deixa eu achar ele aqui, gente. Peraí. John Casey James, o cara. Tá? Esse aqui é o líder dos Unchistons. O Kebab é o dos Topicans e o Casey James é dos Unchistons. A gente vai convencer o Casey James a fazer a paz com esse cara. Porque daqui a pouco ele vai sequestrar a filha do Casey James pra servir de ameaça. E a gente vai usar isso com as skills de S's pra convencer ele de que a guerra não vale a pena. Que tá afetando até as crianças dele e eventualmente eles vão fazer a paz, tá? Essa é a melhor solução dessa questline aqui no jogo, tá? A solução alternativa é vocês usando o alarme de desarme, infiltrar aqui, pegar o Golden Spike e dar ele pro Casey James, tá? Se vocês não tiver... Isso é uma solução. Aí o Casey James vai chantagear o cara aqui e ele vai acabar aceitando a paz. É o jeito de fazer sem as skills de S's. Se você não tiver alarme de desarme, aí tem a pior solução. Que é você entrar aqui atirando, matar todo mundo, pegar o Golden Spike e entregar ele pro Casey James. Aí o Casey James vai virar o líder das duas tribos, tá certo? Então são as três soluções, pelo menos, que eu conheço, tá? Se tiver mais alguma eu não sei, mas são as três possíveis. Aqui a gente vai fazer a melhor delas, tá? Então a gente vai clicar aqui só pra fechar a conversa, tá? Eu já expliquei tudo que ele tá falando aqui pra vocês. E beleza. Tá, ele ainda dá um aviso aqui pra gente, pra gente ficar fora dos negócios deles, tá? E tipo, a gente não vai fazer isso, tá certo? É, de novo, é mais uma informação misleading que o jogo dá pra vocês. Então agora quem ainda não cansou de ouvir eu falar, eu vou mostrar pra vocês uma coisa antes de a gente encerrar o vídeo, tá? Esse vídeo aqui vai ficar um pouco curto, porque o próximo vídeo vai ser só combate, tá? A gente vai limpar a parte leste ali, que tem um campo minado absurdo, e matar uns animais que estão lá, pegar o resto dos drogados que estão perdidos, tá? No mapa, e vamos fazer essa parte. E no episódio seguinte desse, a gente vai matar, a gente vai matar, a gente vai matar, é verdade, vamos sim. A gente vai limpar todos os railtifs que estão entre esse campo e o campo dos antistores, e já vamos completar a quest de line no chat, tá? Então eu espero que em mais 3 ou 4 episódios a gente termine isso aqui, pra gente poder começar o Canyon of Titan, tá? Então vamos lá. O lugar que vocês vão querer vir, tá? Do lado desse Unio Pacific, tá? A gente pegou a Ufus Utopia aqui nesse cantinho, tá certo? Pra dar referência pra vocês, eu vou mostrar no mapa onde é, sem que eu achar. Tá, a gente vai vir pra esse lado aqui agora do mapa. E aqui vocês tem que tomar cuidado, tá? Que tem muito campo minado nesse local aqui do mapa, tá? A dica que eu dou pra vocês é a seguinte. Sempre tentem mover dentro do alcance dessa área aura branca aqui da Rose, tá? Eu não vou desarmar esses minefields agora, tem um minefield aqui e vai ter outro aqui desse lado, tá? Eu vou fazer isso off camera assim que eu terminar a gravação desse episódio pra vocês, tá? Então não vamos mexer com isso daí agora. Agora a gente vai ir pra esse canto aqui, tá? Quem não ativou a tartaruga, esse local pra cavar aqui não aparece, tá? A tartaruga ela vai chegar aqui e vai morrer, tá? Aí vai ter esse local pra você escavar. Aqui dentro geralmente tem um body armor, tem uma arma e tinha mais alguma outra coisa, uma trinket, eu acho. Ah, eu não anotei isso porque era óbvio. Beleza, tá? Então é exatamente isso aqui que sempre vem aqui, tá? É uma armadura, um weapon mod, uma arma tier 2, que nesse caso a gente deu azar ver uma pipe bomb e uma trinket, tá? O Aviator, gente, essa trinket aqui, ela é muito boa pra quem quer usar muito headshot, tá? Que ela aumenta em 5% a chance de hit. Eu vou guardar essa trinket porque eventualmente ela vai ser a trinket final do Ralph, tá? O Ralph, pra quem não sabe, o meu plano com ele é usar heavy weapons, deixar ele com o máximo de chance to hit possível e fazer ele dar headshot com ela, tá? Esse que é o meu plano pro Ralph, então eu já vou deixar a trinket nele, tá? A gente pegou uma pipe que, apesar de ser o pior drop aqui, não vai ser um drop ruim e pegamos um Apple Mod inútil, tá? O que eu vou fazer aqui agora, gente, como tá todo mundo já com o inventário muito cheio, off-camera eu vou fazer isso. Eu vou voltar pra Ranger City, entendeu? Eu vou vender tudo que tem na bag deles, que é junk, tá? Eu vou, provavelmente não vou desfazer essas armas, tá? Eu vou vender elas como elas são, porque elas valem 82 cada uma e a chance de eu pegar isso em scrap e mods é baixa, tá? Então eu não recomendo desfazer das Malacores, tá? Mesmo porque o que vem delas é High Capacity Mag, Sturge Mag e Weapon Parties, tá? Então não compensa. Esses dois mods aqui a gente já tem demais deles, tá certo? Eu recomendo que vocês vendam elas sem desfazer também. Eu não lembro se esse stick, se ele pode vir com grip, não, ele não pode, tá? Se ele viesse com leather grip eu ia desfazer dele, então também não vou. Então agora eu vou voltar lá, eu vou esvaziar todo esse junk aqui, tá? Eu vou ver esses discos, até onde eu sei deles, cada um deles tem um jogo, tá? E eu acho que lá na Ranger City, no museu, tem uma máquina lá que é onde eu falei pra vocês se vocês podiam jogar Snake, que dá pra colocar esses bisquetes. Eu não tenho certeza disso, tá? Se isso aí for o caso, eu vou começar o próximo episódio mostrando pra vocês, senão os discos vão continuar aqui na bag, tá certo? Beleza. E aí eu vou voltar aqui, eu vou desarmar todas essas minas que estão aqui e aqui só pra economizar tempo do vídeo, tá certo? E a gente vai continuar o episódio dali, tá certo? Então é isso, tá? Esse episódio foi bem chato, tá? Era mais conversação, eu quis fazer pra vocês saberem a história do Rio Nomad's Camp e vocês participarem do jogo, não ficar só um combate sem fim, tá certo? E eu espero que vocês tenham gostado, tá? Se vocês acham que é inútil eu fazer esse tipo de episódio, deixa nos comentários aí embaixo, que eu paro, tá? Eu posso mostrar só a parte de combate e a tática de combate pra vocês. Eu não sei qual que é o interesse de vocês nesse detonado, tá certo? Então, dependendo dos comentários aí, eu posso fazer tanto uma coisa como outra. E se ninguém falar nada, eu vou continuar conforme tá agora, tá certo? E é isso, tá? Se vocês gostaram, cliquem em like, ajuda bastante a divulgação do canal, tá? E eu espero que vocês tenham gostado e até amanhã na próxima. Obrigado por terem assistido.